E aí galera, eu sou o Augusta, o que que eu falo? Não lembro o que eu falo. Você vê o tanto que ele grava, né? Grava muito. O cara grava muito, não sabe nem o bolo dele. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Augusta e finalmente, meu Deus, meu Deus, finalmente. Cara, juro pra vocês, a gente tá tentando trazer esse moleque aqui, tem tipo uns 18 anos. Tem, a gente tava na infância lá, brincando de parquinho. E eu falava, Lira, vamos brincar, vamos gravar, amo. E ele não via. O Lira é muito enrolado, mano, sou. A culpa é mais minha do que dele. A culpa é totalmente sua. É só sua. Mas enfim, chamei o Lira por quê? Tem um desafio que a internet inteira faz, que eu nunca tinha feito. E eu falei, vamos fazer Lira. E ele falou, não. Eu falei, vamos fazer Lira. E ele falou, não. Que é o eu nunca. O eu nunca consiste basicamente em... A gente fez algumas frases. E aí, quem já fez essa coisa, toma uma dose. É um momento especial. Lira tá no canal, pela primeira vez vamos fazer algo com bebida. E eu não tô bebendo, então. E eu também não tô bebendo. E eu vou beber só por causa desse dia. E eu vou beber só por causa desse dia. Cara, que dia especial, hein? Vamos começar. Esse é aquele vídeo que, tipo assim, daqui a 10 anos, esse vídeo vai... Nossa, você... Você fazia isso? É. Você quer começar? Eu começo, eu sou o dono do canal. Eu nunca beijei homem. O quê? O quê? Você já beijou o cara. O Matheus Massafera no canal dele, mano. Ah, tá em vídeo, né? É, eu lembrei disso agora. Ah, mentira. Conta pra gente, Lira. Um pouquinho mais dessa sua experiência. Não quero mais brincar. Eu era criança. Ah, entendi. Tipo assim, sabe aquela fase de curiosidade? Eu sou amigo do cara hoje. Ah, tá. Mas eu era muito novo. Eu tinha uns 5 aninhos de idade. Aí, curiosidade. Ah, vou beijar aqui pra ver o que que é. Ah, entendi. Eu não gostei. Aí você ficou o que você gosta mesmo. Que é hétero. Tá, entendi. Matheus, um beijo. Vai. Eu nunca fui numa boate gay. Ah. Tava semana passada na gambiarra. Sério mesmo? Pô, rapaz. É a balada mais legal que tem a boate gay. É, falam isso mesmo. É a mais legal, a mais divertida. Eu nunca fui. É a mais divertida. Quem nunca foi, vá. Falam mó bem, mano. Porra, mano. Eu gosto muito. Toda vez que eu fui, ou eu fui com amigas que eram lésbicas, ou namorando, ou recentemente que eu fui semana passada com alguns amigos e... Com homens. Com amigos homens e uma amiga. Tá. Tá? Tá. Tá. Eu sei por que você disse isso. É, próxima pergunta. Eu nunca cocei alguma parte do meu corpo e cheirei. Ah, isso é de lei, né? Ó. Isso é de lei, mano. Mas peraí que eu tenho que esperar um pouco. Não é assim, não. Não é assim, não. Não é assim, não. Mas, cara, mais que gostoso, cara. Eu vou vomitar nessa cara. Não vai, não. Eu tô aqui. Eu tô fraco. Mas é o segundo. É porque eu tô lembrando do primeiro. Ah, entendi. Foi horrível. Não é tão zoado. Cara, é. É. Próximo. Eu tô chorando, mano. Eu nunca peguei Mulher Comprometida. Ó, eu não disse que sim não ainda. Tá aqui, ó. Não vou beber. Eu nunca peguei. Sério? Nunca peguei Mulher Comprometida. Também não. Ah! Sério? Sério? É, não. Não ia bom mudar esse queimando filme do cara. Não. Cara, se tem uma coisa que eu sou, eu respeito muito. Também. A menos que ela tenha mentido pra mim. Mas eu nunca fiquei com Mulher Comprometida. Eu acho uma puta sacanagem também. Vamos brindar, então, em homenagem a gente ser homem. Brinda, mas não bebe. Próxima. Vai. Eu nunca gravei com um youtuber que eu não gosto. Caramba, mano. Que polêmica essa coisa. Calma. Tá, peraí. Então, quer dizer, se eu já gravei com alguém que eu não gosto, eu tenho que beber. Mas, então, vamos lá. O que que é gostar? Cara, você não sabe... Porque você tem uma simpatia, mas assim... É, não... Simpatia não entra. Não. Ou melhor, vou reformular. Tá, pode. Eu nunca não gostei de algum youtuber. Então, se eu não gostei... Não é que não gravou. Não, não é. Só não gostou. Você não gosta da pessoa. Tá. Eu vou tomar duas vezes, mano. Acho que é melhor. Acho que é melhor do que ficar... É porque eu seguro na boca e depois... Não, faz isso. Não, não. Só bebe direto. Bebe direto. Agora começa o queima-filme. Ai, meu Deus do céu. E não pode mentir. Tá, não. É sinceridade, gente. Tem que falar a verdade. A gente jurou pela amizade, vai. Eu nunca... Vivi de um pornô escondido da namorada. Ah, pai, eu não vi como, né? Quem nunca, né? Isso aí faz parte da vida do homem, né? Então, mas tem homem que não esconde, né? Ele fala pra namorada que faz. O que eu tô dizendo é que é. Você fez escondido. Sem ela saber... Não, mas você tem que falar. Oi, amor, tudo bom? Vou ver um pornôzinho ali e já volto, hein? Não, você não tem que falar, mas... Você espera ela sair pra você fazer, né? Tá. Isso é uma coisa escondida. Sim, então. Ei, rapaz. Tipo, ela saiu, aí... Pô, agora eu vou ver. Ah, rapaz. Aí já, né? Aí bebe a garrafa, né? Põe uma garrafa. Põe uma garrafa. Olha, agora você botou um pouco mais do que o costume. Mas eu vou beber. Tem muito, mano. Não tem, não. Não tem, não. Vai, cara. O Lira pediu uma pausa pra ir no banheiro. Vamos aguardar. Tá tudo bem? Tá diferente. Por que você tá espantado? Não, tá diferente alguma coisa. O quê? Não, tá estiloso, rapaz. Eu fui fazer xixi, mas aí eu resolvi mudar de aparência. Eu acho que é isso, então. Próxima pergunta. Próximo negócio. Polêmica aqui, hein? Polêmica? Polêmica. Eu nunca fiquei com uma youtuber. Cara, o Augusta pediu pra ir no banheiro, não sei porquê também. Ah, agora eu entendi por que você foi no banheiro, né? É, tá diferente, né? É, tá um pouquinho vermelho. É, eu sou a tempestade do X-Way. Hã? Cara, tá igual, véi. Tá igual, né? Cara, a gente tá muito sexy. Tá. Eu sou eu agora? Ah, você não bebeu, né? Por que que eu tenho que beber? Calma, dá youtuber. É mesmo? Eu vou repetir a pergunta. É porque você foi no banheiro. Ah, vou repetir de novo. Eu nunca fiquei com uma youtuber. Eu já. O bom da amizade é que a gente sabe os podres do amigo e a gente queima o amigo em vídeo. Queima o Brasil inteiro. A felicidade da amizade é essa, é você queimar seu amigo aqui pro mundo. É, essa é a razão de ter amigo, né? Ou seja, deixa seu like aqui por essa descoberta que vocês tiveram agora, hein? Deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Pode beber. Tá. Tem alguma técnica pra não sofrer tanto? Tampo o nariz. É isso? Depois eu vou dizer se é verdade ou não, tá? Mas não descampo ainda. Não funcionou? Eu. Ai, mano. Ou se eu souber... Caralho, o Lodun, né? Eu tô arrombando meu cabelinho. Olha que pesado. Eu nunca olhei meu toba no espelho. O toba mesmo, senhor. Não mente, Gusta. Você já olhou seu toba alguma vez na vida no espelho? O bogo brilhou. Deixa eu pegar a bebida aqui. Vem, essa é pesada. Mas, tipo, todo mundo já fez isso, em algum momento, eu acho. Quer falar sobre? Eu não queria, não. Olha, eu pulava, viu? Tá. Eu acho que você bebe só também, porque eu bebo também. A gente tem uma curiosidade do corpo humano, que é uma curiosidade de conhecer o corpo humano. Água. Água. Água, dois óculos. Pouquinho de álcool. Água ardente. Água que arde um pouco. Um pouquinho. Quem mais? É a cada dois ó do diabo. Ai, que sede. Eu acho que é porque eu já tô ficando meio durmente. Você percebeu que a gente é cheira carvalho e cheira melo? A gente deu um tchan! É muito fácil, todo mundo... Cara, eu nunca ruí, ruí de ruer a unha do pé. Só eu mesmo? Eu tô tentando lembrar, porque assim, se eu fiz isso... Se eu fiz isso... Eu era criança, mas eu não tô lembrado. Eu acho que eu não. Sério mesmo. Então tá bom. Só não é só porco aqui, né? Mas só me justificando, foi muitos anos atrás. Tipo, uns cinco dias. Eu nunca tive contato com garota de programa. Contato, tipo, algum tipo de contato. Tô falando que você dormiu com ela. Ela tô limpa. Nunca? Nunca. Ainda não aceitei sua resposta. Ah, você quer... Calma. Tipo assim, vamos lá. Você conversar com uma garota de programa no ambiente de trabalho dela é ter contato. Não que você fez algo com ela, mas conversou com ela. Cara, não, ó, ó, pra não mentir. Eu já tive contato com garotas de programa e eu era muito amigo de uma travesti. Não era namorada de um amigo meu. Não, travesti não, porque não foi isso que eu perguntei, tá bom. Eu tive contato. Você já teve contato. Sim, mas nunca fiz algo sexualmente falado. Tudo bem? Ainda bem que a gente tá chegando no fim, né? Vamos lá, minha última pergunta. Eu nunca... Que é, vai entregar a sua higiene. Mas vai que eu não fiz. Eu nunca usei a mesma cueca por mais de quatro dias. Quatro dias? Cara, quatro dias? Três eu tenho certeza que eu já usei. Não, você já usou por mais de quatro dias. Cara, teve, ó, uma época aí, cortaram a água lá de casa, que tinha uma conta em atraso, só que não foi uma conta que eu fiz essa conta. Quando eu me mudei pra casa... Mas você ficou mais de quatro dias. Não, sim, é porque... Então, pera, não justifica. É porque eu não sei se eu troquei de cueca, entendeu? Então pode beber, né? Eu acho que eu fiquei quatro, cinco dias sem cueca. Não tem um... Não tem um homem que nunca ter ficado mais de quatro dias com a mesa correta. Concordo. Cara, tem muito aqui. Não tem, não. Olha isso aqui, gente. É a penúltima, vai lá. Última pergunta. Última pergunta. É a decisiva agora. Essa é pra lascar. Eu nunca... Calma. É assim, ó, é o seguinte. Calma, já deixa seu like então pela pergunta. Já deixa o like agora, porque vai valer a pena. Vai valer? Vai. Deixa seu like então, se inscreve no canal e comenta aqui em paçoca. Foi o que eu soltei aqui. Tá bom, o canal é seu, né? A última pergunta pra finalizar, Lira. Ó, só queria explicar aqui que não tá gramaticalmente correta, mas é porque eu queria tanto fazer essa pergunta que eu fiz. Foda-se. Entendi, bacana. Eu nunca estou ficando com alguém. Aí você foi. Eu não bebo, porque eu não tô... Eu tô namorando, né? Não tô ficando com ninguém. Aí você... É verdadeiro, né? É o que a gente combinou, né? A amizade tá aí pra isso, né, Lira? É. O bacana é assim, você conta uma coisa pro seu amigo... E aí ele te quebra no vídeo. E aí ele te quebra no vídeo, né, Lira? Gente, é isso. Obrigado por assistir. É, fecha o... Deixa seu like. Acaba o vídeo agora. Se inscreve no canal, Lira, se for... Fora, 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 brinca. É, com o barro de pinga, vai de graça. Gente, é isso. Obrigado. Desculpa. Beijo. É, desculpa mesmo por isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho